Cuidado a partida para o primeiro bairro do programa, produtos de 2 anos, geração 2016, choque clube do Paraná e podro produtado, mas aberto que todos eles, Campilanda, vai tomada a primeira colocação pelo centro, Energy Secret em segundo, com Domenica Rio agarrado com ele em terceiro, já que mais dois corpos por dentro, correndo em quarto, com Clorquente pelo centro em quinto, lá por fora, Lux Flex correndo em sítio, já que por dentro, Chateau Langre correndo em sétimo, depois Haja Coração, Wattip, Energy Secret tomou a ponta nos novecentos, Domenica Rio, segundo, Chateau Langre avança junto com Clorquente, avançando lá por fora, o cavalo Campilanda, metade da grande curva, quatro competidores brinham pela primeira colocação por dentro, linha O, Anarzyl, linha dois, Chateau Langre, linha três, Clorquente, linha quatro, Campilanda, foi jogado de dentro para fora, na quinta colocação, Domenica Rio, depois vai Lux Flex, ao contornar, a curva chegar a Campilanda, toma a primeira colocação, Chateau Langre, segundo, Clorquente, terceiro, Domenica Rio, quarto, contornar pela chegada, que entra pela lateral, e o ponteiro é Campilanda, mantendo um correnteiro, Domenica Rio, tomou a segunda colocação, Lux Flex, aparece aberto, correndo em terceiro, Jack Martin, quarto, Clorquente, em quinto, Ano Ciclo, se atrasou por dentro para o sexto, na ponta, Campilanda, largou dali, vai tirando dois e três, correntagem, Domenica Rio, correndo na segunda colocação, na ponta, Campilanda, e vai tirando três e quatro, cinco, estreante, Domenica Rio, no excelente carreira, correndo segundo, firme e fácil, Campilanda, vai deslizando, área leve, dotar o man, cruza, uma fase aberto, firme e fácil, Campilanda, segundo, a colocação, Domenica Rio, haja coração, Lux Flex, Clorquente, Norte, Ciclo, checkmate, Chateau Langre, até o Altipe, Lomuchan, Campilanda, presente, passando em primeiro, Domenica Rio, excelente estreia, passando de quatro, na segunda colocação, haja coração, aparece em terceiro, aqui para fora, o número nove, número oito, Lux Flex, ficando em quarto, Clorquente, vai passando do Springfield, na quinta colocação, Energy Secret, meia dúzia, checkmate, vai passando, no número um, penúltimo, Chateau Langre, número dois, aqui para fora, e o War Chip, o War Chip, como queiram, na nona colocação, número cinco, Namanda, vitória de Campilanda, já entrou, fuzilando, o Campilanda, e tomando de golpe o ponto, então, Domenica Rio, vem atrás dele, mas aí tinha as reservas, aí esse, bom competidor, Campilanda, e vai tirando para os pirem, abriu o Lux Flex, ali, depois pareceu que tem jogado um pouquinho mais para dentro, e vai tirando o Campilanda, Domenica Rio, um segundo, haja coração, vai atropelar, aqui para fora, para ser o terceiro colocado, Lux Flex, vai ficar em quarto, Clorquente, do Springfield, em sexto, Vitória de Macho Caixão, dois anos, Paraná, Medici, primeira, rainha da bateria, pro Torrential, criação do Alessandra Rita, na cela, propriedade, Arriguaçu, em sociedade, com o estúdio, My Hero Daddy, tá aí, sete, quatro, nove, oito, Campilanda, Domenica Rio, haja coração, Lux Flex, Tentamente para a B Pereira, meteu um tempo de 1 minuto 22, gravado, de 1.300 metros, a arinha leve, Jockey Club do Paraná, e Pó, mandando a foto da vitória, Campilanda, que venceu com enorme facilidade, se inscrevam no canal Turf em Ação, canal Turf em Ação, e você,